Aplausos Aplausos Fumagalli Pé direito GOOOOOOOL Vai focar no gol Aplausos 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 Mas o Gerardo fez tudo a cruz Lembrou o que a garota selecionou Ele está tão rápido Foi um filme ao live Foi um filme ao Teotê Foi um filme ao Teotê E o Pedro veio aqui Obrigado por assistir!